E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Por quê? Porque hoje o Mike vai me levar pra academia. Hoje eu vou lembrar os velhos tempos, eu vou levar ela na academia, rapaziada. Porque, ó, o negócio é o seguinte, a gente se conheceu onde um dia eu tava trabalhando de Uber com o meu carro aqui, né, com o meu R8. E hoje eu vou ser o Uber dela, rapaziada. Hoje eu vou ser o Uber particular dela, acredita? Quem sabe eu não ligo o aplicativo ali perto de onde eu vou te deixar? E o melhor de tudo, eu não vou precisar pagar pra essa corrida. Então, ó, quem sabe eu não ligo o aplicativo ali perto de onde eu vou te deixar e não consigo uma corrida pra aqui perto de casa pra me pegar e sair de graça essa viagem aí, né? Hã? Quem sabe, né? Quem sabe? Eu sei que hoje, galera, eu vou fazer o Uber aqui, ó, pra senhora Andressa Félix, né? Vou fazer Uber pra ela. E vai ser um Uber diferente, porque dessa vez aqui eu conheço a passageira, né? Da última vez eu não conheci ela. Foi a primeira vez. Nossa, mas eu fiquei encantado, Diego, que eu te conheci no Uber, sabia? Ai, Marcos, para de graça. Sério, eu fiquei encantado. Você mexeu com o meu ponteiro. E, ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. Ela acha que vai ser um trajeto normal. Mas eu confesso pra vocês que eu não vou fazer um trajeto tão normal assim, né? Aí, você vai descobrir no meio do caminho. Não adianta fazer essa cara aí de curiosa, essa cara de tipo, do que que ele tá falando? Não, você vai descobrir no meio do caminho, beleza? Então tá bom. Ó, o negócio é o seguinte. Já vou pedindo a ajuda de vocês, deixando o like nesse vídeo aí. Se inscreve aqui no canal. E, bom, vou ligando aqui o carro pra dar aquela esquentadinha, né? Antes da gente sair. Ó, vamos ligando aqui o negócio. Aí, ó. Já deu uma ligada pra dar uma ré. Você, ó, vai ter que se posicionar aí. Vai ter que achar um canto aí. Você tá com a mala aí na mão. Meu bolso, pra dar a mão. O que que tem tanto dentro dessa bolsa? Nossa, tem tanta coisa. Tem até fine aqui. Tem calça. Tem balafine? Tem coalha, tem. Nossa, me dá uma aí. Cadê? Deixa eu ver. Olha o que que eu carrego. Tão pra dentro dessa bolsa. Vamos ver, gente. Ó, a hora de invadir o espaço da Andressa. Tem buzinha, tem shorts pra eu treinar, tem toalha pra eu tomar banho depois, porque eu preciso da aula novamente. Tem balafine. Ó, quero uma dessa. Quer mesmo? Cadê o que era? Tem amendoim. Nossa. Tem mentos. Na bolsa de uma personal. Tem mentos. Porque a gente come, né, gente? É quase. Ai, ela vai dar mesmo, rapaziada. Olha aí, eu vi vantagem, hein? Qual que é esse aí? Esse aqui é uma delícia de morango. Gosta, hein? Achei aquela dentadurinha. Gosta, tinha dentadura. Será que eu já comi? Agora eu tenho essa aqui de morango. Não, tô bom. Eu pego um, hein? Tá bom. Ela tá de dieta, rapaziada. Ela tenta seguir a dieta, mas olha as coisas que ela carrega dentro da bolsa. Isso é coisa de quem tá fazendo uma dieta? Não sei não, hein, ó. Bom, né? Nossa, é bom, hein? É bom, né? Eu que sou o Uber, você que me dá a balinha. Eu que sou o Uber, você que me dá a balinha. Diferente desse Uber, né? Geralmente é o Uber que tem a balinha, tem os negócios. Uhum. Aqui no caso é a passageira. Encheu a boca aí? Uhum, enchei. Consegui nem falar, ó. Consegui nem falar. Ó, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos sair daqui. Ó. Deu uma esquentada, né? Deu aquela esquentadinha. Já tá no jeito pra gente ir lá. E vamos ver se eu vou conseguir chegar no horário. Meu medo aqui é se atrasar. Porque a Andressa tem aula marcada e ela como professora, como personal, ela tem que ser pontual. Ela não pode se atrasar. Então, vamos acelerar aqui. Vamos correr contra o tempo pra gente chegar a tempo lá. Que hoje eu sou o Uber da minha namorada. Vê se pode uma coisa dessa. Tipo assim, um dia eu fui Uber, ganhei uns trocadinhos dela. Agora eu tô fazendo Uber aqui, por amor. Vê se pode um negócio desse. Bom, vamos sair daqui então. Bora lá? Vamos diretamente para o centro de Londrina. A Andressa vai chegar mais rápido do que nunca. A Rire, está pronta? Vai ser super rápido. Coloca o seu cinto então. Tirou a placa lá atrás. Coloca o seu cinto pra você... Tirei. Já tirei a placa lá de trás, da frente. Na verdade eu nem coloquei, né? Eu tinha colocado mais cedo. Mas já tô evitando deixar, né? Porque senão não é... Evitar, né? Depois não é um problema igual da última vez que esqueceu. Aí ferrou. Ferrou. Bom, vamos sair daqui? Tá pronta. Se ela falou que tava pronta, então eu tô pronto também. Bora lá. Rapaziada, você tá pronta para nós ir para a academia? Estou. Você tá pronta mesmo? Relembrando. Tá. É rápido, mas senão você vai se atrasar. Tem que chegar no horário, galera. Acabei de tomar vitamina, espero que não volte. Será que sobe para a cabeça? Acho que não. Sobe para a garganta. Vai subir para a minha garganta. Não, você me conheceu assim no Uber. Você tava se esquecendo do jeito que era o Uber já, né? Sim. Por que eu andando na molandinha com ela, rapaziada? Eu vou bem de boa. Vou aqui, ó. Eu pego na mão dela, entendeu? Mas agora é Uber, então a gente tem que... E detalhe, você vai me deixar uma nota boa no final, hein? Me deixa uma nota boa no final, porque eu vou te falar. Só que pelo amor de Deus, vai sem a gorjeta. Hã? Só que pelo amor de Deus, vai sem a gorjeta. Não, porque você tem que dar uma gorjeta também, ó, mão de vaca. Ah! E isso, rapaziada? Vamos, vamos, que vamos, ó. Para chegar no horário. É, mas eu não vou chegar atrasada. Então, nós estamos a 5 minutos do seu horário. Olha que a diferença da outra vez, é que eu não precisei chegar um pouco mais cedo para comer, né? Mas eu falei, é bom que eu chego mais cedo, dá tempo de eu comer a minha marmita. Dessa vez eu já tomei, eu já comi antes, na verdade, tomei, né? Então, você tem que tomar cuidado aí para não sair pela cara, pela garganta, o que ela tomou. Você tomou o quê? Vitamina? Tomou uma vitamina. É tipo um whey? Não, na verdade, leite com aveia, canela e maçã batida. Nossa, que fitness ela, né, rapaziada? É, espero. Quer ir comer uma pizza mais tarde? Vamos, vamos. Ah, tá vendo? Não nego comida. Você vê como que é, né, descobre que não é tão fitness assim. A gente tenta. Nossa, falar pra você, eu sou Tim Rodízio, hein? Eu sou Tim Rodízio. Tanto que eu fiz um dia, que eu fiz a música para ela. Confesso, não sou fã de academia, prefiro a gente no Rodízio todo dia. Já falei logo no Rodízio, já para quê? Para já mandar o papo, né, rapaziada? Para já entender que, tipo assim, que, né, o Gordinho precisa comer, né? Porque fazer um Gordinho feliz, leva ele para comer, acompanha ele para comer. Porque senão você deixa o Gordinho triste, sabe? É verdade. Nossa, mas aí eu vou falar para você. Eu fico feliz em dia no Rodízio. O Rodízio, rapaziada, é uma coisa assim, inventada pelos deuses. Eu amo Rodízio. Quem aí gosta de Rodízio? É verdade. Deixa aí você comentar. Comenta aqui, rapaziada. Quem curte para o Rodízio. Eu queria sair bem rápido aqui na sinaleira. Eu só não vou poder sair, senão, né? Porque tem até uma viatura aqui. É, então, tipo assim, a sinaleira ainda está fechada, está aberta, então, o que vamos. Aí, o profissional tem que chegar na academia a tempo, né? Então, o que vamos, né? O que vamos. Ai, meu Deus do céu, será que eu vou chegar a tempo com ela, velho? Será, rapaziada? É meio difícil não chegar. Será, 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 será? A velocidade toda. Será, mano? Estão tirando uma foto nossa ali, ó. Opa! Ela foi flagrada aqui, ó. Junto com o louco da cabeça. E ela está ficando meio louca da cabeça também, rapaziada. Ela está inventando umas coisas. Né? Quando eu me fingi esses dias que ficou com o meu câmbio na meia, fiquei fodida. É verdade. Quase que ele perdeu o prego, hein? É muita convivência. Quase que ele perdeu o emprego, mas foi por pouco. Foi por pouco que ele não perdeu o emprego, velho. Sorte dele, que eu gosto muito dele, tá ligado? Graças a Deus, no fim, deu tudo certo. É, e eu vi também que era brincadeira, que era uma trollagem. Eu falei, ó. Achei uma trollagem merecida. Falei, quando é trollagem, a gente tem que dar desculpa, entendeu? E eu já estou falando isso aqui pra você, por quê? Porque o dia que eu fizer uma trollagem, a gente já sabe que trollagem tem que desculpar. Ah, mas ele pode, fica até com medo. Você não pode ter mágoa quando é trollagem, entendeu? Nunca, não importa o que acontecer. Sabe? Não importa o que acontecer, você não pode ficar com mágoa de trollagem, tá? Então, será que a gente vai ficar nessa praça e ir trolando o outro que vai ter volta, hein? Entendeu? Então, tipo assim, não pode ficar com mágoa. Trollagem não pode ter mágoa, galera. Não é só ficar com mágoa, mano. Aí é complicado. Tá segurando aí, por quê? Tá com medo? Tá em choque. Ela tá em choque, rapaziada. E ficou em choque, hein, Andressa? Calma, né? Calma, não bate na Andressa. Um dia o Chevette, outro no R8. Pelo menos o R8 ainda tem cinto, então a gente tá ok, tá mais seguro. Ó, mas eu vou falar bem a verdade pra você e pra vocês. Principalmente eu ando preferindo o Chevette, né? Gente, eu curto muito a pena ir com o Chevette. Porque eu bati o Chevette, ficou R$ 1.400 pra arrumar tudo. Primeiro dia que eu bati o R8, ficou um Amarok pra arrumar. Aí não dá, né, rapaziada? Ficou um Amarok. Não dá pra comprar outra caminhonete com o dinheiro que eu gasto pra arrumar. Olha aí, mãe. Tem gente que ainda fica falando merda na internet ainda. Segura, personal. Mas, Mike, por que você chama a sua namorada de personal? Gente, eu gosto que ele me chama de personal, sério. Vamos fazer um dia te chamando por nomes melosos. Nomes melosos e manjados. Será que vai combinar? Meu chuchuzinho. Amorzão. É, coisa normal que, sei lá, acho que muita gente se chama assim, né? Aí eu acho que é por isso que eles acham estranho, mas não tem nada de estranho. Não, rapaziada. Eu acho que o que mais vale, tá ligado, no namoro, é o carinho. É verdade. O amor depositado, o respeito. É verdade. Entendeu? Essas coisas que valem. Não adianta um casal chamar o outro de amor, postar uma foto todo dia falando que ama. E sendo que pelas costas é totalmente fora do que demonstra, né? Nada contra quem chama, hein? O que é? De amor. Não, é, nada contra. Nada contra. Mas... Só um detalhe, a gente explicando o porquê. De chamar ele de Mike, ele de personal, Andressa. Mas às vezes eu chamo ela de uns apelidos carinhosos assim, mas depende do dia. Depende do dia, depende do humor do Mike. Não, não é questão de humor, sei lá, é que depende muito do dia mesmo, sei lá. Tem dia que eu chamo ela de Andressa, tem dia que eu chamo ela de personal, tem dia que eu chamo ela de minha namorada, tem dia que eu chamo ela de paixão, né? Um dia, outro que eu... Pra me chamar de amor, eu tenho que falar assim, ô meu amor. Tipo, vai ser meio diferente. Tipo, você ouve um amor, o que você tá fazendo. Aí eu falo, entendeu? Agora fica amor. Ai, amor. 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 Ai, não, rapaziada. Tipo, amor, você vai. Amor. Amor, vai devagar com esse carro. Amor, vai rampar aqui, vai raspar o carro. Ai, rapaziada. Já estamos chegando ao destino. O negócio é o seguinte, mano. Já chegamos aqui, ó, vou estacionar aqui. Tá ligado? Estacionar aqui. Vou dar um beijinho nela pra gente se despedir. E... Só que eu não vou filmar o beijo. Porque o beijão, esse vídeo aqui tem que pegar bastante like. Que aí vai ter o beijão meu e da Andressa aqui no canal. Não é verdade, Andressa? Bom, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aqui. Eu vou estar lendo aí o comentário de todo mundo. Se inscreve aqui no canal. Deixa o likeão que ajuda a gente demais. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui, fui. E, bom, eu vou te ver. 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 E, bom, eu vou te ver.